Giro da Notícia, patrocínio Estância Vendramim e Criadeiro Lascajanas. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos informa aos criadores que devido aos feriados de final de ano, não haverá expediente nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, ambos na sexta-feira. O atendimento na entidade retorna normalmente na segunda-feira seguinte a cada feriado a partir das 8 horas da manhã. Já estão abertas as inscrições para a credenciadora de inéditos mais concorrida da raça crioula. Mais informações é só acessar o site da cabanha São Rafael. É importante essa continuidade também, essa regularidade do evento, está todo ano ali, eles sabem que a São Rafael vai estar lá e sabem o que vão encontrar aqui em termos de pista de gado. Em 2015, apenas animais nominados vão participar do Potro do Futuro da NCR. Os proprietários inscrevem os cavalos no programa e os valores são revertidos em premiação. Na edição deste ano, 100 mil reais vieram desse projeto. Você nomina o seu Potro quando ele nasce e depois você dá uma premiação quando ele gera 4 anos. E isso para nós foi fantástico, nós acrescentamos mais de 20% da premiação nesse ano. Giro da Notícia Patrocínio Estância Vendramim e Criadeiro Lascajanas